Fala aí meus queridos, tudo bem com vocês? Aqui quem tá falando é o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Diablo Immortal. Hoje eu estou jogando direto do meu celular, inclusive a câmera tá errada, desculpa. Tô jogando direto do meu celular aí, do ROG Phone 5S. Se você quiser ter uma promoção do ROG Phone rolando, tá? Inclusive vale dizer, você compra dois pelo preço de um. E é o ROG Phone, tá? Foi só no último vídeo. Ah, tá. E eu esqueci o link, mas o link vai tá aí no topo da descrição. Então dá uma olhadinha que vai soar até o dia 8, tá? Então, mano, tem que ficar ligeiro pra pegar ele, que é a promoção do dia dos namorados, tá? Vale a pena. Mas enfim, vamos lá. Diablo Immortal, hoje finalmente vamos para o PVP. Mano, eu tô há muito tempo querendo gravar o PVP e não gravei por quê? Primeiro porque precisava do nível 46 pra entrar no PVP, tá? Então isso já foi uma barreira foda. A segunda barreira foda do PVP é o horário, mano. Ele pega um horário muito ruim pra mim, tá ligado? Mas não é um horário muito ruim, mas pra mim é um horário ruim, ó. Esses são os horários que vocês estão vendo aí na tela. É... das 8 às 10 da manhã ele tá aberto. Aí ele fecha até meio-dia. Abre do meio-dia às 2, fecha até às 18, abre das 18 às 20. Fecha até às 22 e vai das 22 à meia-noite. Mano, é um horário esquisito, tá? Preciso dizer que é um horário esquisito. Pra mim, pra mim é um horário esquisito. É um horário bom. Ao longo do dia tem duas horinhas, né? Tem intervalo. Enfim, vou jogar, vou explicar, mas já quero avisar de antemão algumas coisas, né? Primeiro de tudo, que aqui você vai jogar contra pessoas do mundo com seus personagens criados, seus personagens muito bem equipados pra esta batalha, tá? Então é um 8v8, onde o cara tá com o personagem dele. Eu tô percebendo, pelo menos as últimas partidas que eu joguei, assim, eu vou perder, tá? É bem óbvio que eu vou perder. Ah, primeira coisa. Está bugado no PC, tá? Tá 100% bugado no PC. Eu entro com... eu jogo no PC com controle. E quando eu entro na partida, ele fica com uma sombra bugada, que no mobile eu não tá. Então metade da tela fica com uma sombra infinita e a outra metade não. E o controle, depois de um tempo, ele morre, tá? E aí você tem que jogar no teclado, e eu não tô acostumado a jogar no teclado esse jogo, né? Então, mano, tá uma bosta jogar no PC. Nem tente jogar no PC o Diablo Immortal, porque você... O PVP, você não... Mano, se você conseguir, vai ser uma bosta, tá? Se você tiver uma experiência diferente, manda aí nos comentários. Enfim, aqui é a hora que a gente... Que a criança chora e a mãe não vê. Entrou um negócio no meu olho agora que eu comecei a gravar o vídeo, viu? Desculpa, por isso que eu tô passando bastante a mão aqui. Depois eu tenho um colirinho ali, resolvo. É... Mas eu tenho que aproveitar, porque já é 1h20, daqui a pouco fecha o PVP. Eu não vou conseguir gravar. Então vamos lá. É um 8v8. As classes que dominam aqui são monge e caçadores de demônios, tá? Eu não sei. E mago. Mago também. Tem muito necromante, mas o negócio é que os monges, mano, os monges saem arregaçando. É um negócio surreal, tá? Eu, de novo, eu tô fraco, então provavelmente a gente vai apanhar. Depois eu mostro também o nível do pessoal que tá jogando aí, as skills e tudo mais. Nesse caso, a gente está jogando aí o ataque, né? Então a gente literalmente tá tendo que... Ai. Ah, é. Eu tinha que ter mostrado o mapa pra explicar, porque existe o ataque e a defesa no game, né? Ó, a gente já vai destruir o primeiro guardião. Os caras tão chegando. Eu já vou até ruxar de cavalinho aqui pra já começar a porradaria nesse aqui. Então o que tá acontecendo? Nesse momento aqui, o ataque tem que atacar primeiro três guardiões sagrados, tá? Que são esses aqui que a gente tá atacando agora. Depois, duas torres de não sei o quê. E por último, o coração dos caras lá, que é tipo o nexus dos caras, né? Vou dar uma rasgada nesse guardião aqui rápido, tá? Eu já vou mostrar o mapa pra vocês aqui, até porque se a gente fizer isso aqui... É um bom sinal. Beleza, matamos aqui. Atacar, inclusive, é bem mais legal, tá? Fica a dica. Acho que foram todos, hein? Não, faltou o outro guardião sagrado que tá ali naquele canto, ó. Então, como você vê, né? A gente tá no ataque. Tem um ataque, tem uma defesa. É, literalmente, o ataque tem que atacar três, depois o ataque tem que atacar dois e o ataque tem que atacar um. E a defesa tem que primeiro defender três, depois defender dois e depois defender um. É o que tá acontecendo aqui. Tá vindo um cara pra cima aqui, ó. A gente vai tentar pegar ele. É um caçador. Eu vou tentar machucar ele bastante pra não ter problemas. Mas ou eu vou deixar meu time... Não, peraí. Eu vou... Olha a espadada nele. Não dá pra tancar, mano. É bem difícil. A gente tem uma curinha, tá? Já vou mostrar pra vocês. Ah, meu brother chegou nele, mas não... Ah, conseguiu pegar ali, ó. Então, beleza. A gente já vai ressuscitar. Quanto mais vezes você morre, mais você demora pra ressuscitar, tá? Ou seja, é um jogo que não vale a pena você ficar doidão se jogando pra cima. É bem possível que ali... Caraca, esse mal joga bem, mano. A gente vai ter que pegar ele aqui. Boa, pegaram ele, beleza. Agora a gente pode focar aqui no guardião. Então, como vocês viram, a gente tá atacando, né? Então, três, dois, um de ataque e três, dois, um de defesa. Ah, que não seria maior aqui no bicho que eu tô. Beleza, rasgamos ali uns caras. Ai, caraca, me jogou na sombra. Ah, outra coisa. A minha build não é... A minha build não é de PVP, né? A minha build é de PVE full. Deixa eu me curar aqui no cantinho. A gente tem uma bandagem pra rodar, só que a gente precisa se afastar da batalha, né? E aí vamos pra cima. A minha build é PVE, né? Minha build não é PVP. Isso é uma dificuldade que eu tenho aqui nesse modo. O meu personagem é ruim de PVP, mas eu vou conseguir derrubar aqui a torre. E vambora. Então, beleza, mano. Como eu mostrei pra vocês. Primeiro a gente tem que derrubar essas três torres. Agora a gente tem que derrubar mais duas. E por último, o Nexus dos caras, que é esse coração ali, né? Ele chama de coração de não sei o quê. Ah, agora a gente tem que... Não, mentira. A gente derruba três. Agora a gente escolta dois. A gente tem que empurrar como se fosse um carrinho do Overwatch, esses dois, tá ligado? E por último, a gente... Nossa, eu vou morrer aqui, hein? Dei mole demais. Deixa eu me curar aqui atrás. Tá numa bandagenzinha. Mano, como vocês podem ver, ele é bem interessante. Ele é bem legal. Mas aqui pra mim é onde apontou o maior problema do game, que é a questão dos personagens terem uma desregulagem de nível. Então, apesar do jogo ter ranks, né? Então, ter bronze, ter as coisinhas, ter um MMRzinho aí, né? Ainda não é a solução final da parada, né? Infelizmente, ter um cara muito mais forte que você, você não consegue ter um desempenho muito legal contra ele, porque o cara é mais forte que você, tá ligado? Em resumo, essa aí é a parada mesmo. E eu tô me lascando aqui agora. E definitivamente, os caras ali devem estar com builds mais fortes do que eu. Depois que terminar a partida aqui, independente do que aconteça, eu consigo mostrar pra vocês a build dos caras, né? Ó, meu time tá atacando aqui pela esquerda. Beleza, os ídolos despertaram. Vamos já começar a empurrar um deles aqui. Deixar um dano de área só pra intimidar os caras ali. Beleza. Peguei o Hoffman ali, ó. Acabei com a vida dele, ok. Beleza, tamo empurrando bem o ídolo. E a 8v8 é meio loucura, né? Então, tipo, você tem que sempre tentar ajudar o máximo possível. Talvez eu crie num futuro um personagem focado em PvP. O problema é que aí, tipo assim, pô, eu poderia criar um monge focado em PvP, tá ligado? Só que, tipo, aí eu já vou estar muito atrás dos caras, mano. Assim, é real, mano. É que, tipo assim, os defeitos do jogo, tipo, a própria questão do P2W e tal, eles ficam muito destacados nesse modo, entendeu? Isso é um problema meio grave, assim, ao meu ver, pro game, sabe? Tipo, até pra saúde do game, assim, num futuro. E fica muito evidente, assim, tá ligado? Tipo, a diferença de porrada, mano. Ô, tem hora que eu pego uns caras... Mano, tem hora que você pega uns monge aqui, filho? Que não tem como, mano. O cara te evapora, tá ligado? Nossa, agora eu fiz uma cagada gigante aqui. Tem que esperar o time chegar. Tudo que eu consegui arrancar de vida dos caras já tá bom, já, né? Ai! Ó, a bandagenzinha. Tá morto, não, mas tá bugado. A gente tá conseguindo fazer um push bom. Vamos lá. Tá tudo meio caótico, você pode ver ainda no jogo, né? Deu pra perceber, né? Beleza, empurramos um deles. Falta empurrar o outro, mas meu time acho que tá lá já empurrando. Beleza, empurramos. E agora é só destruir o coração ancestral. É, como eu falei, é o Nexus deles, né? É a base dos caras. E é isso que a gente vai fazer agora. A gente tem que passar aqui por forinha. E a gente vai empurrar os caras. Tem um limite até onde você pode ir, né? Então a galera que se junta em oito e tal consegue, tipo, travar bem os adversários. Tá só pressionado aqui, porque na verdade sem meu time eu não vou conseguir ir muito longe, não. Agora vamos distribuir dano ali, o máximo de dano que eu conseguir. Mais uma vez mandando la pression. Essa minha habilidade é muito boa, mano. Mesmo aqui, ela é muito boa. Recuou a parte de fim, vou dar aquela rilada. O meu time já tá travando os caras lá na base deles. Vocês estão vendo aqui, ó, as bolinhas azuis do meu time indo pela direita aí, pressionando os caras nas bases deles, assim, né? Então, tipo, isso é parte da estratégia mesmo, né? Que o time tem. Você tem que estar bem acima dos caras pra poder fazer isso, porque os caras vão ter uma barreirinha de proteção muito próxima ali, tá ligado? Meu time dá uma focadinha. Ai! Lasquei, mano. Lasquei, acho que eu vou de base, hein? Fui de base, mas eu acho que meu time vai ganhar agora. Eu nem vou conseguir ressuscitar. Me parece que meu time vai ganhar. Ganhamos, velho! Esse é o PVP do Diablo Imortal. É legal, é divertido, né? É bom que essa é a minha primeira vitória. Eu tô bem feliz, na real. Não tinha ganhado até agora. E defender é muito mais difícil do que atacar, tá? Já vou falar isso aí mesmo. Ou eu caí em time muito forte, mas defender normalmente é bem mais difícil. A gente tem aí os MVPs, né? Eu fiquei lá em última, porque eu peguei pouca... Eu acho que não peguei nenhuma kill. Ah, cadê eu ali? Eu peguei zero kill. Fiz um 0 barra 3 ali. Mas a atômica ali fez toda a diferença. Então, só pra vocês terem uma noção, tipo, se você clica aqui no personagem, você consegue visualizar... Caraca, que animal, né? Que skin animal. Mas, ó, você vê? Eu tô nível 60. Ela tá nível... Eu tô nível 50. Ela tá nível 60, com 11 da maestria, depois que você zera o jogo. Os equipamentos dela estão todos nível 6, todos lendários. Quer dizer, mano, isso aqui é muito forte, mano. Tipo, não é o meu nível. Como é que você vai lidar contra esse adversário, tá ligado? Mas no caso do time dos caras, era, por exemplo, esse Thiago A.B. Foi o melhor aqui. E você vê, tipo, ele tá nível 55, mano. O melhor dos caras tá nível 55. Como? Ele não tinha como bater de frente com essa atômica. A Badmullas aqui é considerada a MVP do time dos caras. É uma necromante, né? Mas legal que você pode também ver a skin dos caras e tal. Então, você vê, o time deles tava muito mais balanceado. Mas o nosso... Eita! Quase fiz a galera. Mas, ó, a Badmullas aqui tem um nível 48 também. Foi o nosso segundo player. Enfim. Então, é meio complicado essa parada, assim, né? Deixa eu ver aqui o Slith. Porque, se não me engano, ele é monge. E eu falei dos monges, mas... Não foi. Não, não é não. Só teve caçador de demônio nessa brincadeira? Pessoal, ele teve necromante. Mas eu não tô vendo monge, não. Que engraçado, né? Ah, esse aqui, o Hoffman aqui, é monge. Foi, inclusive, o que me matou. É monge. Não, não é monge, não. Esse aqui é necromante também, né? Ah, esse aqui é monge. Ó, o Kiner é monge. Ó, os mongezinhos ficam legais também. Enfim, manos. É isso. E aí, depois que você finaliza, você tem um rank, né? Então, você vê, eu ganhei 63 pontos do bronze. Além do que, você tem algumas recompensas diárias de jogar esse jogo também. De novo, não tá funcionando no PC. Não, nem tem. Tá com uma bosta. Mas... Mas, enfim. É isso aí. É isso. É divertido, é divertido. Não deixa de ser divertido. Não, imagino que você fechar um grupo de 8 amigos. Por mais difícil que seja ter 8 amigos. É, um grupo de 8 amigos deve ser bem legal. Mas que seja só um grupo de 3, 4 amigos, você já vai conseguir se divertir bastante. Ah, eu particularmente não tenho muito plano de jogar PVP aqui, tá ligado? Meu plano é montar meus personagens, me divertir e tal. Talvez num futuro, mas, mano... Assim, provavelmente não, tá? Mas não sei. Nunca se sabe o dia de amanhã. Né? Ah, enfim. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. Se você tiver alguma dúvida, curiosidade, manda aí nos comentários. Que me ajuda bastante na produção de conteúdo. Até porque eu tô chegando meio que numa linha final já de conteúdo do Diablo Immortal. Eu devo jogar ele bastante ainda mais, pelo menos, mais uns 10 diazinhos. Porque eu tô curtindo bem a experiência. Mas eu já tô... Na minha linha de conteúdos, assim. A ideia, desde o primeiro dia que eu fui jogando, eu fui anotando as coisas. Essas ideias meio que já estão acabando, assim. Então, eu tô indo e tô me divertindo. E talvez a gente já comece a pensar no próximo conteúdo aqui do canal. Fechou? Então, conto com o feedback de vocês aí. Mais uma vez, muito obrigado pelo carinho, pela atenção. Espero que vocês tenham um dia ótimo. E eu não acredito que eu consegui gravar esse negócio aqui. Nossa, o horário tá foda. Muito obrigado. Um beijo. É nóis. Tamo junto. Até a próxima. E tchau. Tchau.